Música Isso foi um pouco da cultura musical apresentada no final da tarde do último sábado no Teatro Naura Rigon, através do quarto encontro de corais e grupos italianos. A promoção foi do coral Renascer, do Grupo Itália Bela de Pato Branco. Ao todo, 11 corais e grupos italianos participaram do evento, que praticamente lotou o teatro. Corais e grupos de Pato Branco, Francisco Beltrão, Toledo e municípios de Santa Catarina, como Chapecó, Caçador, São Lourenço do Oeste e Palmitos. Para o maestro e organizador do evento, o professor Guido Brod, mais uma vez, o encontro teve as expectativas superadas. A expectativa, que era a nossa preocupação da presença do público, realmente superou. Eu estava dizendo para você ali, antes que mais da metade da parte do teatro esteve ocupada pelo público. E constantemente sempre entrou mais um, mais outro, um casal, mais isso, mais aquilo. Então foi uma noite cultural de um nível muito elevado, corais muito bons. Eu acho que valeu a pena todo esse trabalho e, ao mesmo tempo, os corais poderem mostrar para a comunidade o trabalho que eles fazem. Seja através da pesquisa, cantando e procurando se aperfeiçoar também sempre mais. Por outro lado, quando vai ser o próximo evento cultural envolvendo corais, professor? O próximo evento cultural nesta área do Canto Coral vai ser no dia 22 de agosto. Também num sábado à noite. E desta vez vamos reunir, então, os corais do sudoeste do Paraná. Foi criada uma liga há três anos atrás. E agora estamos fazendo o terceiro encontro. E todos os anos é em cidades diferentes. Onde que vem vai ser em Chupinzinho. Este ano é aqui. No ano passado foi em Realiza. No ano retrasado foi em Dois Vizinhos. Então, uma atividade também que os corais se dispõem para mostrar ao público o trabalho deles. E agora estamos fazendo o trabalho deles. E agora estamos fazendo o trabalho deles.